A Carta Capital postou o texto na íntegra da PEC, que eu acho legal, eu não vou ler inteiro o texto, mas acho legal mostrar para vocês, para a gente entender também qual é a proposta da Erika Hilton de fato. Lê a íntegra do projeto que propõe o fim da escala de 6 por 1. E aí tem o texto aqui para a gente assistir junto, para a gente ver juntos. Proposta de emenda à Constituição da senhora Erika Hilton, da nova redação. Ô, Lucão, obrigado pelo vinte pilhinha. Lucão mandou aí uma super contribuição aí para a gente. E agora faltam, meus caros, 70 pilas. É muito importante aí para a gente fazer bem o nosso trabalho. Meus caros, minhas caras, vamos contribuir aí com o canal, vamos ajudar. Da nova redação, inciso 13 do artigo 7º da Constituição Federal para dispor sobre a redução da jornada de trabalho para quatro dias por semana no Brasil. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. artigo 1º, inciso 13 do artigo 7º passa a vigorar com a seguinte redação. Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de quatro dias por semana, facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho. Essa emenda constitucional entra em vigor em 360 dias após a data da sua publicação. Justificativa, essa emenda constituição surge a partir de demandas e reivindicações dos trabalhadores por meio dos mecanismos participativos com a petição pública online do movimento Vida Além do Trabalho, organizado pelo trabalhador Ricardo Azevedo, com quase 800 mil brasileiros e brasileiras que cobram do Congresso o fim da jornada de seis por um e adoção da jornada de trabalho, quatro dias na semana, evidenciando a relevância e o respaldo significativo da sociedade em relação às necessidades de reformas da legislação trabalhista. A alteração da proposta. A Constituição Federal reflete um movimento global de direito a modelos de trabalho mais flexíveis aos trabalhadores, reconhecendo a necessidade de adaptação às novas realidades do mercado de trabalho e às demandas de melhor qualidade de vida dos trabalhadores e dos seus familiares. Os empregados sempre buscam reduzir o tempo de trabalho sem ter os seus salários diminuídos, por isso cumpre ao Congresso Nacional avançar na redução da jornada de trabalho e propor medidas para impedir que seus empregadores subvertem os direitos ao tempo livre remunerado conquistado pelos trabalhadores. Na história brasileira das relações de trabalho, os conflitos e tensões em torno da jornada reduzida sempre foram alvo preferencial dos empregadores e dos empregados, não obstante, por meio da luta dos trabalhadores, conquistaram-se o descanso semanal remunerado, férias, licença maternidade e paternidade, abono de faltas e outros direitos. Contudo, há resistências a esses avanços em que se utiliza, por exemplo, o tempo livre conquistado pelos trabalhadores para benefício dos empregadores por meio da utilização de horas extras e bancos de horas, visto que muitas vezes a flexibilização ignora o principal sintoma que deve ser enfrentado. Meus caros e minhas caras. Cadê os pics? Cadê o superchat, gente? Vamos contribuir aí para a nossa live continuar existindo. As disputas pelo tempo de trabalho precisam ser sempre atravessadas pelas dimensões do impacto econômico das decisões. A economista Marilane Teixeira, da Unicamp, entende que a adoção da redução da jornada de trabalho sem redução dos salários, como consequência, teríamos o impulsionamento da economia brasileira e a redução das desigualdades, à medida que o aumento do consumo demandaria maior produção de serviços, resultando em mais contratações. Além de garantir mais postos de trabalho, o que diminuiria os níveis de desemprego no país. Para Marilane, com jornadas menores, quem trabalha vai ter mais tempo de lazer para os estudos, para a vida pessoal. Vão aproveitar melhor o tempo, inclusive consumindo mais. A atividade econômica também melhorará. Os avanços em qualquer redução da jornada de trabalho foram conquistados no âmbito das negociações coletivas de trabalho, num contexto de mobilizações que conseguiram furar o bloqueio patronal e negociar. Contudo, sob análise da redução da jornada legal do trabalho, compreende-se que no marco da Constituição de 88, em que o tempo de trabalho foi reduzido de 48 horas para 44 horas semanais, as outras grandes alterações na legislação do tempo do trabalho favoreceram os empresários em detrimento dos trabalhadores, como aconteceu em 2017. O Departamento Intersindical da Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, demonstra que as notas técnicas sobre a redução da jornada de trabalho, que a situação atual do Brasil da relação de trabalho é muito negativa para os trabalhadores. Pois temos uma situação de duração longa da jornada de trabalho, com 44 horas semanais, soma-se ainda a realização de horas extras, ritmo intenso de trabalho e flexibilização da jornada de trabalho em favor dos empregadores. É verdade que algumas categorias já conquistaram a redução da jornada de trabalho por meio de negociação coletiva, em muitas outras categorias, a redução da jornada de trabalho por meio da negociação coletiva, em muitas outras categorias, desculpem, a redução da jornada de trabalho incorporou-se definitivamente às pautas de reivindicações, como demonstra a adesão dos trabalhadores ao movimento Vida Além do Trabalho. Olha aí, a Xanda está explicando para a gente no superchat, hein, gente? Está ajudando nós. Pics de 80, curso de roteiro de roteiro, pics de 100. O pessoal ganha isso aqui, tá, gente? meus cafés da manhã. Eu só não tomo nessa caneca quando eu esqueço que ela está aqui na minha mesa, que eu tenho outras canequinhas também. Mas, ó, canequinha da Folha Democrata, ó, que tem as nossas redes sociais aqui atrás. Olha que legal. Canequinha é linda, hein, gente? para a verdadeira Folha, tá? Não é a Folha de São Paulo que publica o Bolsonaro. Aqui é a Folha Democrata, Folha de Esquerda, Folha que faz um jornalismo responsável, imortalizado na sua canequinha, ó. Estou aqui tomando um cafezinho. Quem comprar uma canequinha aqui com a gente já fecha a nossa meta. Imagina se vocês dessem canequinhas de presente toda live, gente. Olha que coisa bacana. Vocês podem presentear amigos de vocês e vão estar ajudando o jornalismo de qualidade. A gente tem... Eu vou trazer para vocês em instantes um furo, tá, gente? Então é muito importante para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho, meus caras, minhas caras. Vamos seguir aqui para a gente fazer bem o trabalho. É verdade que algumas categorias... No entanto, o momento é de transformar as garantias conquistadas por determinadas categorias profissionais em direito para todos os trabalhadores brasileiros, especialmente requerendo o fim da escala de 6 por 1 e a adoção da jornada de 4 dias no Brasil. A situação atual explicita que é o momento de mais uma mudança na legislação, mas agora em favor dos trabalhadores, empregadores e desempregados, que é a redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Uma redução legal da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais que abranja todos os trabalhadores, pois todos necessitam de mais tempo para a família para se qualificar diante da crescente demanda patronal por maior qualificação para ter uma vida melhor, com menos problemas de saúde e acidentes de trabalho e mais dignidade. Diante disso, a mudança da legislação deve ser central para o parlamento, pois, como visto anteriormente, esse tema sofre resistência de alguns setores e a mudança legal precisa abranger todos os trabalhadores. É uma baita PEC, baita texto bem embasado, bem escrito, e parabéns à deputada Erika Hilton no dia 1º de maio por ter feito esse texto fundamental que está pegando fogo agora na Câmara dos Deputados. Está brilhando, Erika. A Erika é uma liderança que está se projetando aí para o futuro da esquerda também. Fala, pessoal, da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambar, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata.gmail.com Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Geyer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80,00 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas... com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5,00, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros e minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.